E... Amigo, mano, vai começar mais um vídeozão pra vocês. De noite, rapaziada. Vai começar o melhor vídeo da vida de vocês, meus amigos. Vai começar, mano. Vai começar a melhor viagem do vídeo. Se é... Rala, boca, deixa eu ver. Mãe, muito massa. Cruzeiro da Revoada, rapaziada. Quem tá comigo? Calma, rapaziada. É o seguinte, mano. Calma. Agora você não vai. Rapaziada, hoje eu vou explicar pros meus amigos, mano, qual que vai ser a minha viagem, o que que vai ter nela, tá ligado? A minha viagem, de verdade mesmo, é pra se divertir pra c... Tipo, muito. Então não vou nem ir pra câmera. Não, não tem mais nada, mano. Deixa eu ir pra câmera aqui. O único que vai trabalhar pra nós é o coronado. Esse corpo, olha, já tesouramos, você já fez. Mano, vai começar as vixinhas de melhor câmera man, de melhor viagem, de tudo, tá ligado? E nesse vídeo de hoje, mano, eu vou explicar pra vocês aonde a gente vai, o que que a gente vai fazer, como a gente vai, mano, tem muitas surpresas na viagem. A gente vai conhecer vários famosos, tá ligado? E um exclusivamente. Mano, eu vou contar pra vocês agora, em primeira mão. Sim, é, vai, é. Mano, vai. A Perceira. Mano, vai. A Perceira não tá aqui, tá atrasado, pá, 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 pá. A Ramião, o Renato já vai chegar, tá, gente? Ele tá, sei lá. Ele falou pra me representar ele, então. Mano, é o seguinte, vai ter uma pessoa ilustre que a gente vai conhecer. Eu sou muito fã e eu tenho certeza que vocês já ouviram falar dele em algum momento. A gente vai ir no camarim do Alok. Mano, a gente vai no camarim do Alok e vai te dar uma foto de bicho. Vai dar uma foto de bicho assim, já tá certo? Vai dar um cruzeiro, que é gigantesco. Vai dar uma foto de bicho. Nossa, você não vai, gente. Vai, não adianta brigar. Vai, não vai. Igual o Bruno, vai. O Balotino. Pronto, a gente já deu um fim no cachorro. E é o seguinte, gente. Mano, eu vou preparar uns rachinhos aqui com meus amigos ficarem sozinhos. Uns narga. Vai ser essa história que o Léo não contou nada. Eu não contei nada, mano. Vai, conta pra nós. É o seguinte, a gente vai num cruzeiro, tá? A gente vai sair daqui de Londrina, vai pra São Paulo, com um voo gostosinho, muito massa. Saindo de lá, tem uma surpresa. Eu não vou contar. Mano, eu não vou contar nem pra vocês, gente. É uma surpresa pra uma hora que vocês veem. Caralho, é a melhor viagem do Líder. É tipo isso. Só o Léo sabe. Então o cruzeiro vai ser o Rio de Janeiro? Não. Ah, não. Aí, a gente de São Paulo, a gente vai embarcar no Porto de Santos. E ficar uma hora de lá, mãe, mais ou menos. Uma hora. Uma hora de lá. Só que a gente vai de uma maneira muito exclusiva. Ninguém vai até agora. Não, já tinha e já foi. Já pedi, já pedi, ninguém foi. Não, a gente vai. Mano, eu queria acabar, mas eu quero muito falar. Vocês querem que eu falo ou não falo? Não, não. Vocês querem, gente? Não, não. Vocês querem que eu falo ou não falo? Não, não vai mudar nada. Vocês sabem sobre de limão? Mano, de verdade mesmo? A gente vai numa mega limousine. Eu não quero limousine, rapaziada. Eu não quero limousine. Mas não é limousine, mano? Estilo dos Estados Unidos, como você quer essa limousine? Não, estilo Estados Unidos. Não, ela é mais velha, é curtinha, assim. Mano, ela é de 16 lugares, ela é muito grande. Tinha de 8 lugares. Eu peguei 16 pra caber as malas. E a gente, porque limousine, você tá ligado, você tá entrando no outro lado do outro, assim, ó. Aí, tipo, como... Tem como levar bastante mala nessa viagem, ou vai ser igual a do Thiago, que não podia levar nada? Então... É três dias só, né? É três dias. Não precisa levar a... Uma malinha só. Tipo assim, você só vai ter que despachar a mala na hora do avião. Eu vou levar uma ursinha. Eu levo uma mala pequena. Mas quem quiser levar a mala à vontade, mano, é desse tamanho. Só pagar. Aí, ó, beleza. Chegando lá, mano, vocês estão entendendo a lógica, né? Chegando lá, a gente vai, mano, ficar... Eu acho que a gente erra nós, porque eles me cobram, isso. Eu falo, a gente erra até. Nós vamos. Ah, nós vai. Nós vai. Nós vamos. Todo mundo vai. Na hora que a gente chegar lá, a gente vai ser recepcionado. Vai ficar num lugar legal, né? Tipo, no Porto, não é? Lá, Vitão. O Porto lá? É. É, tem uma sala de embarque. Uma sala de embarque muito massa. Tem que ficar a nós mesmo. Isso. Bar, tal. O Léo não vai beber, Léo? Muito! Vai ter muito demais. Revolado na limousine. Mano, vai ter revolado na limousine. Gente, isso aqui é só para o maior de 18 horas. Tá bom, gente? O que vai acontecer lá? É o maior de 18 anos. Mas, gente, nós vai beber muito. Vai curtir muito. Tem a revolada do Corgi Balouloca. Vai ter a revolada do Léozinho Balouloca. Vai ter, mano. Juro. Aí, chegando lá, o primeiro dia vai ser a Copa do Mundo. Não, não. Então, a gente vai ter. Mano. É três dias de música diretão. Então, a gente tem duas horas de música. É, 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 é. Vai ter mais. Tá, passou? Vai ficar dormindo. Vai montar a minha marinha. Vai. Gente, eu juro. Olha, eu não tô... Mano, eu juro, não tô conseguindo explicar o certinho pra vocês. São três dias de cruzeiro. Vou fazer. Aí, nesses três dias de cruzeiro, vocês... Mano, é 72 horas de show. Tipo assim, vai tocar a Locke, vai tocar a Aloka. Vixe. É, Ludmilla. Você nem percebeu, né? Mano, eu tenho tudo pra mostrar pra vocês. E aqui, só os contratos e... Olha, os caras já estão tetrajados pro Jogo do Brasil, olha lá. Aqui, ali, ó. Ó, eu vou mostrar pra vocês cada um. Você tá com o DJ, mãe? Eu tenho que ir pro meu contratinho, 50% da agência. Não, o contrato é bem... Esse aqui, ó, é o meu quarto. Léo, Renato, Thiago. Ah, eu estou escrito junto. Esse aqui é o outro quarto. Deixa eu ver. Daniela e Edson, pra o casalzinho do amor. Aê, vai ter muito amor, hein? E a minha esposa do Adalto. É, então, por aí, quando eu cair o coronado? E o boquinha? Aham. E o boquinha? E o... Mano, já dá pros colegas definidos. Esse aqui é o primeiro. É só ele, eu e ele? O que que vai cair? E o boquinha? Ah, um boquinha. Um boquinha ronca. Meu Deus, vai treinar. Mas vocês nem vão dormir, mano. Relaxa. Então mesmo. Você dá bebida por um pouquinho. Oh, de verdade mesmo. Vocês têm que fazer valer a pena três dias, porque tem muita coisa... Não vai ficar na ponta do navio? A gente vai ficar na frente, Thiago. Eu já fiz cruzeiro, eu vou dar uma dica. Isso é o papo, que eu tenho que conversar com vocês. Vou dar uma dica, Thiago. Eu já fiz cruzeiro. Não é o cara vestido, ele faz igual eu. Lá, mano, é toda hora também comida. Então, você vai beber... Daqui a pouco dá uma fofinha, você não come. Senão, mano, você perde muito tempo. Ah, entendi. Caramba, não pode comer pra não perder tempo. É, almoça e bebe. E bebe. É, acorda bebendo, almoça, bebe, bebe. Eu vou levar muito engolo. Ah, leva, leva. Gente, ó, de verdade mesmo, um cruzeiro já tá tudo pago, tudo incluso. Não vai gastar com comida, não vai gastar com bebida. Já gastou tudo, Vitinha? É, já gastou, já tá pago, já tá tudo incluso. E... Vai voltar uma bola. A única coisa que vocês... Mano, se puder, leva dinheiro que vocês vão querer... Cassino. Cassino. Cassino, mano. Cassino, tipo assim, liberado porque vai ser fora do... Do... Ah, eu não sei. Quando sai da costa. Blaze. Não sei se eu vou jogar lá porque eu sou muito fiel. A Blaze. Mas vamos lá. Não, mas é um cassino, tipo... Não é um cassino virtual. Eu quero ver como que é puxar a maquininha lá. É, leva dinheiro. Deve ser top. Ah, é dólar. Vocês trocam o dinheiro por dólar por... Isso. E trocam por dólar. Mano, é muito massa. Lembrando que tudo isso... De verdade, meu, é 72 horas de show. 72 horas de show, mano. É três dias, virado, tocando. É isso que eu ia falar. Tipo, dois horas da manhã vai ter show. Três horas da manhã vai ter show. Então se você acordar três horas da manhã, eu vou pro show. É nada. Mano, é uma balada de navio. É uma baladona. É um cruzeiro de balada. E vou falar uma coisa boa pra gente. Tipo assim, como é uma balada de jovens, não vai ter gente chata. Gente que não tá indo pra curtir. Porque normalmente a gente vai numa viagem que o povo é mais tranquilo, aí a gente vai fazer uma revoadinha. Aí o vizinho do lado quer descansar, porque ele tá indo pra descansar. Não, essa viagem é pra ir pra curtir, então ninguém vai ser chato de reclamar. Tipo, você vai estar lá no seu quarto, colocar uma JBL e ouvir um som no último. Ninguém vai reclamar por você. É tipo isso, tá ligado? Todo mundo tá indo pra curtir. Mano, eu acho que vai ser uma das melhores viagens da nossa vida, porque eu nunca fiz o cruzeiro. Já fez cruzeiro? Já fiz. Já fez cruzeiro, Gui? Nunca. Eu tô... É, porque não tem como completar o mapa, né? Eu vou pintar o mar. Qual o oceano, né? Vai? Eu acho que o... Assista. Atlético? Vou pintar tudinho. O mapa inteiro. Vai ser Zé Neto e Cristiano, João Gomes, Pedro Sampaio, Léo Santana, Mayara Maraíza, Gustavo Mioto, João Lúcio Pia, Medusa... Medusa é uma atração internacional que eu não conheço. É internacional, é DJ. E esse DJ aqui, Duby Dobbs... Duby Dobbs, mano? Um pouquinho apaixonado. Duby Dobbs. Duby Dobbs. Mano, eu tenho um segredo. Ele foi o único cara que bateu a live do Gustavo Lima porque ele toca eletrônico. Mano, ele subiu um drone no meio do nada e começou a tocar eletrônico só o cara, mano. E fez uma live pro mundo todo. Juro, foi muito massa. Vem cá, ó, pra você ver como é mentira. Eu descobri que o Gustavo Lima ia tentar tocar nesse negócio. Aí eu sem querer, peguei e falei, vou mandar uma mensagem, né? Aí ele falou assim pra mim. Falei, haha, descobri agora que Diana é tal. Vamos estar no cruzeiro, papai. E eu e os moleques, vamos tomar uma. E ele, assim, vamos pra cima. Bora? Tchau, tá vendo? Já vamos com os artistas. Meu brother, meu brother. Não, Gustavo Lima, meu brother. E de verdade, né, vai ter tanta pessoa, tipo, massa lá. Porque a mulher já falou, ó, tipo, mandou quem vai. Ela perguntou quem é da nossa equipe que ia. Eu mandei todo mundo que ia. Ela falou, nossa, que massa. Olha quem vai. E, mano, só influenciador, só bagulho louco, famoso. Porque esse é um cruzeiro, de verdade, é um pouco mais caro do que o normal. Tipo, não é verdade, mãe? Um pouco mais caro? A meta é voltar vivo pro rolê. Não pode morrer no rolê. Não. Qual que é a primeira regra do rolê? Não morrer. Não morrer. A segunda regra? Voltar vivo. Voltar vivo. Isso é. Mano, é a única coisa importante. A primeira regra é não procurar o negro. Não procurar. Falaram pra mim levar remédio de enjôo. Não, leva com o leite. É, ó. O leite. 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 Dizem que assim, dá, né? Eu não tenho enjôo, mas dizem que dá. Eu perdi um dia de maresia. É, vamos tentar não extrapolar muito, porque tem os outros gil. Ah, não. Copa do mundo? É. Primeiro jogo da Copa do Cruzinho, o quê? Não, ó. Se eu não for carregado no meu quarto, eu nem quero dar. A pessoa tem que saber onde que vai. É, a dica do cara que já fez. Todo mundo toma vonal amanhã de manhã, porque demora um pouco fazer efeito. Porque a noite vai ficar atracado. No outro dia que ele anda, dá maresia. O que é maresia? Você vai andar, me parece que você tá bebendo. Ah, eu já vou tá mesmo, dá vontade de falar. Mano, vai ser muito fácil. Mas envolvendo, na hora que você sair do cruzeiro, vai ter gente que vai ficar parada assim, olhando reto. Juro pra você, a rua vai ficar fácil assim, ó. Você vai ficar moça, mano. Porque daí você fica, tipo, três dias fazendo isso aqui, ó. Aí você tá normal, parece que tá todo mundo normal. Sai, vamos dizer, sai todo mundo assim, ó. Sim. Sai todo mundo assim. Deixa eu falar, pra onde a gente vai mesmo, mãe? É... Angra dos Reis. Angra dos Reis. Só que, mano, eu não... Se você não quiser descer, se a Dani tiver passando mal, eu não vou pagar. Angra dos Reis não já foi. Então eu não tenho que descer em Angra dos Reis, mas agora... Angra dos Reis é legal. Angra dos Reis, é legal. Angra dos Reis é legal. Angra dos Reis é arte. A gente vai... Mano, só tem três dias pra fazer isso. Nós desce em burro. É um pouco dia. Só pra falar, não come, não dorme. E passar a água. Vai ter narga lá, rapaziada? Não vai poder narga. Então, vou fazer a promessa do seu vídeo. Lá no meu canal Gui Nobre, eu vou mostrar tudinho lá, pra todo mundo. Ai, você acha que eu não vou? Eu vou tomar 20 batalhas. Eu não vou nem dormir. Não, cara, eu não sou o cara do rolê, eu sou o Gui do quarto, mas eu vou aproveitar essa viagem só porque o Léo tá me chamando. É, mano, porra, de brigar. É, mano, de verdade, né? É um calor, carregado. Tá play, né, Dani? Paria, vou... Não tava virando a tia zona do rolê, não, né? Eu sou a tia do rolê. Por que eu mais tô preocupado? Com a Dani, com o Gui, com o Renan e com o Renato. Porque eu, o Coronado e o Thiago... Não, 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 mas vai aproveitar de ponta a ponta que eu não vou dormir. Eu posso criar que ser desescolado? Pode, vem que ela fala desescolado. Ah, vou dar outra, vou dar outra dica. Eu vacilei, eu fiquei tomando, achando que é all inclusive, galera. Ah, você tá com maresina. É liberado tudo, não, é liberado tudo. Eu fui na hora de beber, mano, eu pegava, tipo assim, bebida... Ah, é, eu tomava Black Label, não, mano? Tem Blue Label, tem, tipo, os bagulho no pano, top. Tem Blue Yanker, tem o sabor de absolutinho. Eu vou entrar nesse negócio e eu vou fazer um Whisky Surge junto com o cara do barulho. É, mano, tipo, vai, eu falo assim, por conta que a Dani me dá um iCard que tá incluso. Me dá ela, porque eu vacilei, eu tomei só coisa barata. Cervejinhas. Não, no Whisky, mas o Whisky, tipo, quando a gente toma no dia a dia. Lá tá liberado de uma aula, então ele tá liberado tudo. Vai ser massa. É, no primeiro dia vai ter o primeiro jogo da Copa. Aí, à noite tem uma festa, que é a festa do Branco. Aí, no segundo dia também tem festa. Aí você tem que passar certinho, então, o dia do Branco, pra levar as roupas certinho. Tem que levar a roupa e tal. Não, não é isso, não é isso, é por isso que eu queria reunir todo mundo pra falar isso. O que é essa festa do Branco? A festa do Branco. A festa da Fantasia. Fantasia aí, tá vendo? Fantasia! Nossa, eu já fodeu! Eu não tô vendo tudo agora, pra descolar a sua casinha, meu? Eu tô comprando a colete, o caçador de lenda. Parece que é dia de amanhã às seis e meia da manhã. E agora eu sou do Branco. Você é louco, meu? Não, não. O terceiro dia vai aparecer ele. É? Aí. Doceiro dia lá de chinelo, tá vendo? Eu tô todo mundo de ressaca. Gente, mas lembra que é três dias, não é uma semana. Vai levar a mala pra... É, vai levar. Ah, vai. Três... Três roupas, branco. E que fodeu. Faz a barriga. Faz a barriga. Faz a barriga. Então quer dizer que vai passar um ano novo já no Cruzeiro. Praticamente. Nossa, eu tenho uma roupa toda branca, nervosa. Nossa, eu não tenho. Eu acho que vou ter que caçar ainda, né? É. Eu não tenho nem fantasia. Mas, mano, vai dar bom. Gente, essa daqui é minha viagem do líder. Eu espero, mano, que vocês gostem dela de verdade. Eu tô contando isso um dia antes da viagem. A gente já vai viajar amanhã às cinco horas da manhã. Então, todo mundo vai ter que sair fazer seus afazeres, mas eu acho que vai ser muito massa. Eu planejei essa viagem... Três meses antes. Três meses antes. Ela já tá tudo... É, ela avisa tipo cinco horas. Nossa, que raiva, velho. Para a gente daqui a pouco. É. É porque tu não tava corrido. Porque eu achei melhor, né? Não deu nem pra pegar o Renato um pouquinho aqui. É difícil fazer uma reunião com essa galera. Lógico. Mas... Eu avisei os seis. Aí a gente pra passar pra eles tá mais fácil aqui. E... E... Muito massa, gente. É isso. Nós vamos ter gostado de... Mas não vai ser melhor que a do Jato, eu acho. Na minha opinião. Vai sim. Cala a boca. A gente vai andar em três lugares, velho. No chão, não é nada, velho. Dá um budinho. Mano, vai ser muito massa, gente. Ó. Vou ler... Brabo pra todo mundo. E... Acompanha os vídeos que teve várias coisas que eu não falei nesse vídeo que eu tenho que contar, que é... Então fala, pô. Não. É eu, o Thiago e o Renato. Pois eu vou pra lá. Pois eu vou pra lá. Quer vir aqui? É. Então eu quero contar pra rapaziada. Aí você não pode saber. Vem cá. Vem cá. Vem cá. O nosso quarto... Mano. É coisa de outro mundo. Tem um garçom plantado na frente do nosso quarto. Um dia de quatro horas pra gente. A gente pegou o quarto mais caro. Tipo, lhe dente. Eles pagou 10 mil pra ir no cruzeiro. Certo. Quanto que você pagou? 10 mil e alguma coisa. Mano. Esses 12 mil e alguma coisa, deixou um... 12 mil... Tipo, os 2 mil a mais seu. 2 mil a mais meu. 2 mil a mais do Renato. É só pra ter esse cara. É só pra ter um quarto gigantesco. Tipo, não gigantesco porque lá não é tudo gigante. Mas maior do que o... Mas é um quarto... Mano. É na ponta. Mas vai viajar sendo na ponta do bagulho. Não é do lado. É na ponta do bagulho. E olha, mano. Já gostei, mano. Qual que é a chance de ter caído no dia da copa? Não. Fala pra mim. Isso não foi planejado. Não. Não. Foi do nada. Mas nem sabia da copa que eu ia ter copa. Mas massa, né mano. Caiu no dia da copa. Vai ser a minha e a sua vai ser uma desculpa. Vai ser a primeira... O primeiro jogo, mano. Se ganhar, tu não vai voltar feliz pra casa. A sua viagem tá pica. Massa. E a sua viagem tá... Tá da hora, né? Exato. Mano, é o seguinte, então... Eu acho que eu vou alugar uma fantasia. Não, não. Eu também, ó. Eu acho que eu vou alugar uma fantasia. Eu vou lá no camelô agora comprar uma Juliette pra cada um. Porque quando chegar lá, vai dar uma Juliette... Tem o quê? Uma Juliette pra cada um. O que vocês estavam cochicheando? Hã? O que vocês estavam cochicheando? Aqui no quarto meio do Thiago e do Renato. O bagulho é surreal, viu? Mas por que você falou escondido, senão que você vai postar isso pra todo mundo ver? É, pra vocês não virem. Eu vou assistir. Não vai. Não vai, você vai esquecer. Gente, então é isso. Vou deixando esse videozão por aqui. Se você gostou, deixe o like, rapaziada. Valeu, falou e fui.